Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Boa tarde a todos, terceiro vídeo do dia de hoje, para trazer um jogador que virou a terceira ou até mesmo a quarta opção no elenco do Palmeiras. Eu vou falar bem francamente com vocês, fiquei bem chateado com a saída dele. Era um jogador que toda vez que a torcida ia no estádio, gritava Olê, olê, fica o Navarro. Quantas vezes todo mundo que encontrava ele falava, ah Navarro, fica. Cara, era um amor, era uma identificação, era um respeito, era um carinho. E aí a gente sabe que no mundo de hoje a parte financeira é importante. Não vou chegar aqui para falar para vocês, olha, se o clube rival te oferecer a esse Diego um valor X você não iria. Se fosse maior do que o recebo do Bota Focou, até poderia ir, porque a gente sabe que isso daqui no mundo que a gente vive é importante. Não deveria ser acima dos seus valores ou acima dos seus princípios, essas coisas todas. Mas numa oportunidade de emprego poderia ser, né, você querer sair. Não questiono isso. Eu questiono ele querer ir para ganhar 300 mil reais. 300 mil reais que o Bota Focou ofereceu para ele. E aí tem um porém. Ele jogou a Série B. E aí tem outro porém. Ele disse que não sairia do Bota Focou para um time do Brasil. Então a nossa palavra, tudo que eu falo aqui, vocês podem me cobrar lá na frente. Tudo que eu estou falando aqui, lá na frente eu posso falar de... Eu errei lá atrás, eu critiquei. E hoje eu mudei de opinião. Eu posso mudar de opinião. A gente vai avaliando o trabalho. O Luiz Castro pode vencer todas as partidas e eu chegar por realmente... Realmente eu errei. Eu posso falar isso. Agora, não dá para falar, eu não vou fazer isso e fazer. Foi o que o Navarro fez. Eu não aceitaria de volta, mas eu quero passar essa pergunta para vocês. Eles aceitariam de volta, já que ele é a terceira ou até mesmo a quarta opção do elenco do Palmeiras. Ou não. Muito obrigado por tudo que vocês estão me fazendo pelo canal. Sem vocês o canal não existiria. Esse já é o terceiro vídeo, numa sexta-feira. Quando a gente não tem limite de vídeo, a gente sempre deixa vocês informados. Peço para vocês dar o like. Peço para vocês compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. E é isso. Final de semana abençoado, com muita paz, saúde e prosperidade e uma super cobertura aqui no Canal de Fogo, Botafogo, Fortaleza, 4 horas, domingo. Valeu!